Meu cabelo tá tão assim, não sei como. Acho que eu vou pegar e vai fazer uma hidratação nele. Hum? Isso não é só sujeira, não. Não. Não custa nada eu pegar e fazer uma hidrataçãozinha nele. Quer saber? Hoje eu vou tirar amanhã pra mim e cuidar. É. Cuidar do meu cabelo, fazer uma bela de uma hidrataçãozinha nele. Porque ele tá precisando mesmo, ó. Tá tão assim, sem movimento. É isso que eu vou fazer. Vou já pegar umas folhinhas de babosa que tá ali caída ali. Que faz tempo que tá pra mim que tira aquelas folhas de babosa e eu nunca tiro. É bom que eu aproveito elas e já fica no meu cabelo. Como é que pode eu ter esquecido, rapaz? Ou eu esquecido que eu tô ultimamente, viu? O just da reunião do banco é hoje. Hoje é a noite. E eu fiz o favor de esquecer. Ô, mancada grande. Agora eu vou ter que pedir pra Sarah lavar meus tênis. Porque já faz vergonha, né? Todo mundo ir pra reunião bem vestido. E eu. Calça comprida. E de chinelo nos pés. Coisa que não dá certo. Principalmente pra uma coisa séria assim. Agora, eis a questão. Quando eu tenho até medo. Quando eles fazem esse negócio de reunião. É por causa que alguém deu uma mancada no grupo. Geralmente é isso, viu? Porque geralmente quando eles fazem reunião. É porque é quando o pessoal vai a gente ajeitar. Pra poder pegar algum dinheiro do empréstimo. Mas desse jeito aí. Rapaz. Eu já fiz pra mim arrepender com esse negócio. De ter me envolvido com esse negócio de grupo de empréstimo. É furada. Isso é mancada. Porque se um vacila. A gente paga pelo vacilo dos outros. Não existe uma coisa dessa não. Eu vou ter que me dar um jeito de sair, de sair, de sair. Não é futuro não. Olha. Quando for mais tarde vai ter a reunião do banco. Aí eu esqueci, né? Só lembrei porque eu encontrei ali um menino ali. Aí ele disse que tava perguntando se eu tinha sido chamado. Lógico que sim, né? Aí o meu tênis tá sujo. Tem como você dar uma lavadinha nele ali? Não, pra noite eu não ir de chinelo. O tênis de quem é? É o meu tênis. Então vai de novo, né? Seu. Marinho, amor. Toda vez você lava o que tá acontecendo. Hoje eu tirei. Eu tirei amanhã pra mim. Pra mim me cuidar. Só hoje não, Sá. Ultimamente tu tá muito bonequeira pra mim. Se eu peço pra você fazer um lanche pra nós, tu fica dizendo que não tá com fome. Ai, meu Deus do céu. Bota pra mim fazer isso. Vieira, quando você vai fazer lanche pra você, você faz o que dê pra mim? Não faz. Porque quando eu pergunto, você diz que não tá com fome. Quando eu tá no ponto, tu vai dizer que também quer? Que culpa eu tenho eu? Vai lá fazer o tênis, vá. Me deixa quieto. Não, eu vou botar ali. Eu vou lavar meu cabelo. Eu vou botar ali, quando for depois tu lava, viu? Tá aqui na pia, viu? Quando for depois eu vou aí, ó. Vou já lavar meu cabelo, aí eu vou hidratar. Não, bota de banca, não. Tá ali, ó. Você lava daqui a pouco e que mais tarde eu precisar, viu? Não esqueça não, não esqueça não. Pode mais tarde, quando você procurar, ele vai tá no mesmo lugar onde você botou pra ser lavado. Porque eu não vou lavar não. Entende, né, seu? O que custe você pega e lavar, não vai cair em suas mãos. Ora, mãe. Ela disse que não vai lavar, mas depois ela lava. Sempre é assim. Ela não é doida. Ela sabe muito bem que quando for mais tarde eu tenho um compromisso importante, eu não posso faltar. Aí se ela não lavar, eu vou, eu acho que eu vou de chinelo. Ela lava. No mínimo até meio dia tem que tá lavado. Porque se não tiver lavado, pode ter na certeza se lavar meio dia à tarde não vai tá seco, não. E aí logo aí seis horas da tarde, o horário da reunião? Não. No mínimo hora dessa daqui a Sarah já deixou meu sapato bem lavadozinho. Vou vir ele de um lado pro outro que é pra secar rapidinho. Ué, tá do mesmo jeito que eu botei. Mas será possível que a Sarah não lavou meu sapato? Que custava ela ter lavado meu tênis? Ô, Sarah. O que é, filho? Minha filha, você tá fazendo o que, homem? Que você não lavou meu tênis do jeito que eu botei meu tênis ali, tá? Eu não lhe falei que hoje eu ia tirar o dia pra me cuidar? Olha, até isso aqui eu fiz ainda. Não era nem pra não ter feito porque eu tirei a manhã toda pra me troca pra me ajeitar meu cabelo. Sarah, pela hora que eu te pedi se tivesse botado, de cedo ia tá seco. Mas agora eu vou ter que ir de chinelo à noite. Faz vergonha porque você pegou e botou pra secar. Você vai de chinelo porque você quer, meu amor. Você vai porque você quer. Porque eu disse, pegue seu tênis e lave. Porque o tênis não é seu. Por que você, o que é que tem se você pegar uma vez na vida com as suas mãozinhas aí e lavar o seu tênis que você quer usar? Sua mão não vai cair, não. Então se você não lavou, é porque você não quis. Tu tá um nojo ultimamente. Tu tá tão bonequeira. Se tu soubesse, nada que eu peço pra tu fazer, tu não faz mais, Sarah. Nada. O que é que custa ele pegar? Passa um favor, passa o mesmo na minha roupa, pra mim a roupa não tá amassada. Pegue e passe. O que é que custa ele pegar e cuidar das coisas dele uma vez na vida? Eu passo de segunda a segunda aqui fazendo as coisas aqui dentro de casa. Aí um dia que eu tiro pra me cuidar, pra fazer as coisas pra mim, aí eu tenho que, o bonito tem que inventar as coisas dele aí, eu tenho que ficar fazendo tudo na hora que ele quer? Ah, pra baixo da égua, rapaz. Não custa nada, ele não vai deixar de ser eu, minha mão dele não vai cair não, se ele pegar e fizer.